Ô vidão, nada como um sossegado dia na praia. Sem nenhum ser inferior pra encher o saco do poderoso troll. Mas o quê? Que porra foi essa? Alguém anotou a placa do caminhão? Err, nos desculpe pela bolada senhor. É, foi mal aí. Já era de se esperar que o meu sossego seria interrompido por duas vadias. Ei, também não precisa insultar a gente né? Foi um acidente. Não foi de propósito. Tanto faz. Vocês perturbaram o descanso do ser mais importante de todo o universo suas vadias. Minha nossa. Was que arrogância hein? Credo. Arrogância uma porra. O poderoso troll é mesmo a pessoa mais importante de todo o universo. O senhor pra mim deve ser a pessoa mais feia de todo o universo isso sim. Como é que é? Quem você pensa que é para chamar a pessoa mais importante de todo o universo de feia sua vadia? E eu estou errada por acaso? Você já se olhou no espelho? Pela sua arrogância eu já estou me arrependendo de ter pedido desculpas ao senhor pela bolada. Pois vocês duas vão pedir desculpas ao poderoso troll e além disso também vão admitir a inferioridade de vocês em relação ao poderoso troll. Nós duas temos uma ideia melhor. Esses seres inferiores tiram o poderoso troll do sério. Puta que pariu. O que é? 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 O que é isso?